Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Por teu sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar minha voz e te louvar Por sentir tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar a cor e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei